A CIDADE NO BRASIL 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 A 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 CIDADE NO BRASIL E ela vai matar alguém? Não, 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 um parque não! Ela está a atacar-nos! Desculpa ter estragado a fruta! Tinha ótima peça! Ah Eu calo com o chato. Chato, não interessa, atire-nos daqui! Não, 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 um pato não! Ela está a atacar-nos! Não digas, acelera! Ah, desculpa ter-te estragado a fruta! Tinha ótimo aspecto! Se vocês tivessem parado logo, não teríamos de ter esta conversa! Ah, Devil, o que é que estás a fazer? O que é que estás a piorar a situação? Deixa-me lidar com os outros! Já, é o seu modo de seguir com esse equipamento! Pode, nem dá mais! Uou, quem é que querem matar? Vai, sugiro! Tchau, Kelly, você tem que ter salto! Não pode provocar profilo para jane-as tem 15 mil! Aham! 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 Não, não, não. E aí Entendido aqui vão O problema é que tem drones? Está mesmo a investir na modernização da mão de obra Aqueles drones estão a seguir a Sable Devia ajudar não é? Justiço Vamos ao mesmo tempo Vamos entrar Oração Para soar Segundo O que é isso? Diferir mais drones! Destruam o Jato! Zers, banheiros à distância! Soltar para a asa consigo usaremos os lanceteias. Sam, quero deixar isto bem claro! Eu estou a tentar ajudar-te! Está aí? Está aqui? Claro! Assim destruir o resto desses drones! A CIDADE NO BRASIL O que é isso? Eu vou assumir que silêncio quer dizer obrigado em Simcarrier. Ok, passemos ao último camião. Calma, calma! Onde é que está o Emmerhead? Se disser, ele mata-me. Faça o que tens a fazer. Ei, 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 ei. Ouve. Queremos os dois o mesmo. Só o encontramos se trabalharmos juntos. Confia em mim. Certo. Trabalhamos juntos. Como parceiros. Sim, parceiros. Então, depois ligas-me? Tenho quase a certeza de que ela não é um robô. Atenção, unidades. Há agressões em curso. Isto não soa nada bem. É melhor ir ver. Tchau, tchau. Tchau.